O diretor Wolf Maia viveram um rápido romance aí quando dividiram um apartamento na rua Resedá, na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro, tá? Sim, gente, e essa fofoca é oficial, não é especulação não, tá? Os detalhes todos estão na biografia do Nanine, intitulada O Avesso do Bordado, que será lançada amanhã, 1º de fevereiro. É, você viu? Na obra, o ator compartilha histórias da própria vida com a jornalista Mariana Filgueiras. É, o Nanine foi morar com o Wolf Maia a convite do próprio diretor e da atriz Zezé Mota, todo mundo conhece a Zezé também, né? E tinham acabado de alugar um apartamento. E o imóvel ficou conhecido como República Resedá e também acolheu outros amigos do artista, Neymato Grosso, a Lucélia Santos, e no livro A República Resedá é descrita como um lugar de festa. O apartamento era decorado com poucos imóveis e a maioria herdado por familiares. E a vizinhança deve lembrar bem, né? Também acho. Quem foi vizinho do Nanine na Rua Resedá na época não deve ter esquecido até hoje. Devia ser um fervo. Ah, devia! Imagina, né? O convívio aí fortaleceu os laços de amizade entre Nanine e Wolf. E aos poucos, deu lugar a uma paixão. Após terminarem a rápida relação, eles seguiram amigos. Em uma conversa com a autora da biografia, Wolf disse que o Nanine é sua família. Marco Nanine é casado com Fernando Libonacci há 30 anos. Mas a relação é aberta, tá? Os dois decidiram que seria assim em uma viagem à Barcelona. Quando Nanine queria ficar em casa, Libonacci preferia ir para uma balada. A biografia traz informações que, segundo Nanine, nem ele mesmo lembrava. Foram quatro anos de pesquisa e de conversas da autora com o ator para que a obra realmente acontecesse.